A expectativa para esse início de safra não é das melhores. Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Agricultura, haverá prejuízo de pelo menos 30% na safra dos 52 produtores existentes no município. A cada dia que passa, está piorando essa situação. Mas a gente tem certeza que o nosso agricultor, o plantador de uva, ele está preparado, ele está cuidando bem para poder pelo menos um pouco aproveitar a colheita da uva. Aqui nesta propriedade o prejuízo já chega aos 40% por conta das chuvas e também da umidade dos últimos meses. Para ajudar na produção, uma limpeza dos cachos que não cresceram ou que pegaram alguma doença foi feita para que esses que sobraram possam crescer de forma correta. A gente faz uma poda nas pontas da parreira, onde deixa entrar mais luminosidade também no solo, acaba esquentando e com isso acaba enxugando, onde a gente não tem tanto ataque de fungo. Sem esses cuidados, o fungo conhecido como miúdo, ataca os parreirais e impossibilita o crescimento das uvas, causando essa cor preta como neste cacho. No mês que vem é a época de colheita aqui no Alto Vale. No Alto Vale a uva é produzida, a colheita é feita na entre safra, podemos dizer, numa época boa, onde não tem uva aqui na nossa redondeza. Por a gente estar em uma altitude mais baixa, em torno de 400 metros de altitude aqui, em um clima mais quente, a nossa produção acaba adiantando. Então a nossa colheita aqui inicia em torno de lá para o dia 10 de dezembro, antes do oeste e antes do Rio Grande do Sul. Outra boa oportunidade para os produtores é a temporada de verão que se aproxima, o que pode alavancar as vendas. Santa Catarina nós sabemos que no final de ano vai receber muito turista, e é uma oportunidade de se vender bem a uva aqui na nossa região.